Música Dois elementos realizaram o assalto na tabuleta, região sul de Teresina. Eles estavam em uma motocicleta, acabaram abordando duas pessoas e então acabaram roubando aí, tomando de assalto alguns aparelhos como celulares, tablets e outros objetos. Empreenderam fuga em direção ao centro comercial de Teresina, já na noite dessa segunda-feira. Os policiais do primeiro batalhão de polícia estavam fazendo rondas aqui no centro da cidade quando de repente se depararam com os dois elementos em atitude suspeita aqui em uma avenida, em uma rua. Eles estavam na contramão. Os policiais fizeram logo a abordagem. Eles tentaram fugir e se chocaram com um veículo aqui no cruzamento. A gente vai conversar aqui com o Tenente Miguel Luz, saber de mais informações de como realmente aconteceu essa ocorrência. Comandante, eles teriam realizado o assalto às duas pessoas na região da tabuleta e acabaram então provocando esse acidente aqui no centro de Teresina, tentando fugir da polícia. É exato. A gente já tinha informações de dois indivíduos em uma tornado de cor vermelha. E já no começo do serviço, ao se deparar com uma das nossas viaturas aqui de área, eles empreenderam fuga na contramão. E acabaram vazando o sinal vermelho, ao incolidiram o veículo de um cidadão que estava indo para casa. Ficaram com algumas escoriações. Posteriormente apareceu o pessoal do qual tinha sido vítima dele e do qual foi reconhecido. No entanto, fizemos uma varredura aqui na área. A gente tinha que encontrar o material. Só conseguimos encontrar um simulado de pistola. Acreditamos que talvez haja uma terceira pessoa, ou quatro, haja vista que não foi encontrado o resto do material. Eles se encontram no HUT, como já foram reconhecidos a esse simulado. Então já materialidade suficiente para que sejam adotadas as providências cabíveis da central de flagrante. Após o atendimento deles lá no hospital de Gência de Teresina, serão conduzidos, no caso, para a central de flagrante. Exatamente. A vítima não tem dúvida de que realmente eram eles mesmo. E conversam com eles. Os dois já têm passagem, um pelo artigo 157, o outro me disse que tem passagem pelo município de Timão, com porta legal e arma de fogo. No entanto, serão apresentadas as a central de flagrante.